Tio Bete, 1985 Tio Bete, eu retorno às minhas origens Aí conto comigo mesmo Como que eu tenho de mais clube, de mais poético Junto dele flui a poesia natural Que nasce na contemplação de coisas simples e belas Uma mina d'água, um carrinho de rolimã, uma charrete Tio Bete, a saudade de Cataguases, o lago do Rosário Tumpar tic-tac Ontem era o menino Pedrinho e com seu herói Tio Bete Hoje somos dois homens com coisas em comum para recordar Recolhendo as pétalas da rosa infância Despetalhadas pelo destino Espalhadas na calçada da rua de Cataguases O gosto de infância veio, Tio Bete Sabozedinho de uma mexerica Na cola de um abio Na água de um jambo Tio Bete, eu não queria falar do goleiro Carrador de pênalti, muitas vezes ficava atrás do seu gol Entra um pouco de um bom advogado crescendo em experiências Quero falar assim, mas é do mágico Bete para dizer Só muito tempo depois é que eu soube Que sua grande magia foi, é e sempre será você mesmo Nunca fez de Luís Anísio em matéria de amizade Nunca fez de catirigidação em matéria de ternura É, Tio Bete, nossa infância foi uma rosa que passou Deixando o perfume e felicidade E deixei a Deus do meu amor Vem amor Sofro tanto dessa falsa Que Meu amor De nós dois Eu não sei Qual é o mais que me fez Hoje eu estou aqui na cidade de Vila Velha E viemos aqui fazer um encontro de família No apartamento do Pedro Mariquito Estamos reunidos aqui Eu, Pedro Mariquito O Nelson Mariquito E o Cristóvão Vemos aqui Olha que ele Desce de viva a voz As suas poesias para nós Aqui também Reuniu a turma Isso, o seu Cristóvão está também Reuniu a turma toda E essa fotografia foi eu que bati Foi E botou no Facebook Ela está no Facebook Essa foto Eu que bati essa foto Se não saiu Preciso ver assim Bateu É Eu estou fora É diferente O resto é tudo igual É Tem dois volumes Você tem um Eu tenho um desse aqui Eu tenho esse aqui Não tem volume É Então a gente tem aqui a correção Para asas Asas de Albatrosse Estamos aqui em Vila Velha Eu e o Nelson E o Manuel Messias Visitando O Mano Pedro É uma alegria A gente está aqui Em família Reunida aqui Tão tarde Eu descubro Olhando-se a meus olhos Infinito Que num belo dia de outubro Ainda alcanço O meu canto A vida Nas contas Dos anos Vários Surge uma coisa Pequenina Vida do lado Do rosa É a luz De uma estrela Votinha Pode ver De oscas E de teus E que salve De um imunado Cheio de marangas Não sabia Da vida Toda maldade Pela vida encontrei tanta ansia Que a merda impotente a mim fosse A morar da sublime saudade A morar da sublime saudade